Música Como é que tu avalia o marketing do agronegócio brasileiro hoje? Ok, nós estamos até, é legal essa conversa agora, porque nós estamos fazendo o índice de confiança do agronegócio, que é, pode falar dos patrocinadores, Tônio. Então, é legal esse assunto a gente comentar agora, nós estamos começando e terminando já a fase de pesquisa do índice de confiança do agronegócio, que é patrocinado pela Fiesp e OCB. Nós entrevistamos já 645 agricultores ou produtores rurais, tem agricultura e pecuária nesse índice. E nós estamos observando e até fazendo agora um estudo de evolução com outras pesquisas, o agricultor, ele, ou o produtor, ele está estudando, está estudando cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, mais de 40% hoje declararam terem curso superior. Isso há 2, 3, 5 anos não tinha esse índice tão elevado. Então, o agricultor está se preparando. Aliás, sabe-se que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o jovem sai da fazenda, vai estudar na cidade grande e volta para continuar os negócios da família, os negócios do pai. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido e tem acontecido cada vez mais no Brasil. E eu estou com uma opinião que o agricultor, ele evoluiu e está evoluindo mais do que as empresas estão acompanhando. As empresas nesse ambiente macro, do antes e pós-porteiro, perderam um pouquinho essa capacidade de acompanhamento da evolução do produtor rural. É uma hipótese, mas ela é bem fundamentada em uma série de dados de pesquisa. Isso é um alerta que eu gostaria de fazer para todas as empresas. Portanto, eu acho que o marketing hoje, nesse macro ambiente, ele vai ter que começar a olhar para dentro da fazenda e olhar no seguinte sentido. O que os agricultores precisam para otimizar o uso da terra, melhorar a produtividade, melhorar a gestão nas propriedades, como desenvolver mão de obra, como desenvolver logísticas internas da propriedade, porque hoje uma logística de colheita é uma coisa fabulosa dentro de uma fazenda. É inconcebível você ver uma grande colheitadeira de grãos andando alguns quilômetros, carregada para colocar em algum caminhão, em algum silo, alguma coisa. Então, logística interna. Então, as empresas têm que olhar para isso e desenvolver o seu marketing nessas prestações de serviço, nessas plataformas de otimização da propriedade rural. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito interessante começar uma discussão macro nesse país. Outra coisa, os produtores também começaram a evoluir em termos de criar grupos, grandes grupos hoje que controlam 50, 60, 100, 50, 500 mil hectares, com capital externo. Então, nós não temos mais um agricultor transformador de terra. Nós temos hoje investimentos de fundos, de capital de fora do Brasil, e formando esses grandes grupos, esses grandes controles de produção. Isso poucas empresas estão entendendo como é que esses caras estão funcionando. E além dos pequenos e médios estarem se juntando cada vez mais em cooperativas, e talvez aí vamos ter cooperativas de novas gerações surgindo, que é um outro assunto bastante importante de ser analisado. Portanto, eu acho que dentro da fazenda, ou dentro da porteira, há uma evolução. E as empresas estão perdendo um pouquinho o pé para acompanhar essa evolução. Não estou dizendo que isso é totalmente negativo, não é isso, mas é que tem que dar uma atenção maior nessa evolução de dentro da fazenda hoje. Dentro do agronegócio brasileiro, a gente sabe que a variedade é muito grande, segmentos, grupos e tal. Na sua avaliação, quais são aqueles segmentos que têm despertado, com mais ênfase, para essa questão do marketing, no negócio, têm investido mais, têm se profissionalizado mais nessa questão? Olha, eu acho assim, que a indústria dos defensivos, ou de proteção ambiental, vamos dizer assim, é de defesa vegetal, na verdade, eles estão evoluindo bastante. Eles têm muitos projetos de entender o consumidor, como é que cria-se valor e captura esse valor do mercado, eles têm evoluído bastante. Por outro lado, a indústria de processadora de alimentos, ela está ficando um pouquinho para trás nesse processo, dentro da cadeia toda, do antes, do pós e do dentro da fazenda. Isso é uma visão minha, eu posso levar um monte de críticas, eu recebi um monte de críticas dizendo isso, mas a empresa do pré está evoluindo um pouco mais do que a empresa do pós fazendo. As empresas, por outro lado, empresas de máquina também estão muito preocupadas de como otimizar essa coisa de logística mesmo dentro da fazenda, de como fazer máquinas mais produtivas. Hoje você vê trator de 500 cavalos até, sei lá, 340, 400 cavalos sendo vendido, porque também não tem mão de obra. Essa é uma outra questão muito séria. A gente sabe que o marketing, na verdade, é um universo de diversas ferramentas, diversas técnicas, e talvez uma das mais conhecidas do grande público, do público geral, é a promoção. Nessa área, com esse crescente número de feiras, de eventos, como é que você avalia isso no setor? Se não perguntar para o produtor rural o que ele quer ver nesses eventos, nós estamos desperdiçando ainda bastante dinheiro nisso, sabe? Porque a gente faz a feira e põe lá, mas não pergunta para o produtor o que exatamente ele quer receber nesses eventos. Eu acho que isso é uma falha ainda. Por isso que eu falo, a falha está indo em conhecer o produtor rural, que é o elo, não é o elo, é o ponto central dessa cadeia toda. Então, eu acho que entender melhor o que ele quer para poder atendê-lo melhor é fundamental para todas as empresas hoje. Tanto do antes como pós-fazenda. E na questão da formação do profissional? Foi interessante no teu comentário inicial, que falou que o Brasil tem uma característica, uma peculiaridade muito interessante, que é essa questão do jovem que vem para a cidade, estuda, se profissionaliza e volta para investir o conhecimento adquirido no negócio da família. E onde o marketing entra nisso? Você acha que a inserção de disciplinas voltadas a esse tema é importante? Já tem acontecido na formação desse profissional? Ou ainda é algo muito distante dos bancos escolares? Não é não, porque até pouco tempo atrás, você perguntava para o fazendeiro, ou falava sobre marketing com o produtor. Eu falava, não, marketing aqui para mim não faz muito sentido. Hoje está começando a fazer um pouco mais de sentido. Claro que ele não tem controle no preço, mas ele tem um certo controle na forma que ele comercializa. E é interessante ver o seguinte, que o pessoal está começando a falar que faz marketing, porque ele fala assim, a partir do momento que eu tenho lá uma porteira, na porteira da minha fazenda, eu coloco a minha marca ali em cima, e essa marca eu faço um negócio talhado, bonito, colorido, com o nome da minha fazenda, eu já estou fazendo marketing, porque eu estou desenvolvendo uma marca. que aqui é uma unidade produtiva, que produz commodities agrícolas, mas que tem uma marca ali no teto. Então, essa consciência está sendo interessante, e a gente está percebendo isso em salas de aulas, em MBAs pelo Brasil inteiro de agronegócio. Cada vez mais a gente encontra pessoas em sala de aula dizendo que são agricultores, e são de fato. Isso não acontecia há três anos. A maioria das empresas do agronegócio, que trabalham com o agronegócio, no departamento de marketing, ela contrata os agrônomos. Agora, o Brasil é um país que tem uma vocação para produzir alimento fantástico. A oportunidade que tem nas áreas de marketing, todas as empresas do antes e depois fazendo, ela é fantástica. Eu acho que tem que ser agrônomo, tem que ser um técnico, ele tem que estar ligado às tecnologias de produtos, de serviços que são possíveis, mas ele tem que se preparar nessa questão de entender o consumidor. Porque marketing, tem gente que vai achar meio esquisito o que eu vou falar. Marketing é uma ciência aplicada da economia e da administração. Mas, sobretudo, e o mais importante de tudo, é uma ciência aplicada das ciências do comportamento. Psicologia, sociologia, filosofia, faltou uma, antropologia, certo? Quer dizer, essas ciências é que moldam o comportamento do ser humano. Então, estudar cada vez mais marketing, no sentido de entender o consumidor, entender o que as pessoas querem, no elo todo da cadeia, é extremamente importante. Tem que ser um técnico, eu acho que tem que ser, mas ele tem que se preparar. Então, porque as oportunidades são enormes. E outra coisa é se preparar nessa questão de economia, administração, para conseguir olhar um macroambiente, olhar um ambiente e conseguir analisar cenário, diagnóstico e fazer tendências prognósticos. Entendeu? Então, conhecer modelos matemáticos e estatísticos é muito importante para isso. Para você ter uma ideia, hoje a gente não encontra estatístico bom para contratar, para nos ajudar a fazer esses modelos. Porque eles estão empregados e muito bem empregados. Então, um agrônomo que queira trabalhar em marketing, se especializa em marketing, em ciências do comportamento, mas se especializa também um pouquinho em modelos matemáticos de análise e de prognósticos. Isso é bacana. Obrigado.